Auxiliar de regulação médica requisitos ensino médio completo Atribuições Prestar atendimento telefônico a solicitações de auxílio provenientes da população Nas centrais de regulação médica devendo anotar dados básicos sobre o chamado localização e identificação e solicitante natureza da ocorrência E prestar informações gerais Sua atuação é supervisionar diretamente e permanentemente pelo médico regulador Sua capacitação e atuação seguem padrões previstos nesse regulamento Atender solicitações telefônicas da população Anotar informações acolhidas do solicitante Segundo o questionário próprio Prestar informações gerais ao solicitante Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e ou veículos de atendimento pré-hospitalar Estabelecer contato com os hospitais e serviços de saúde de referências a fim de colher dados e trocar informações Anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço Obedecer aos protocolos de serviço Atender determinações do médico regulador Tem que fazer muita coisa E aí Vamos lá.